O projeto normatiza como deve ocorrer a volta do trabalho presencial durante a pandemia. O autor da proposta, senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, disse que essas medidas de segurança sanitária já deveriam ter sido estabelecidas pelo Poder Executivo. Esse projeto nem deveria estar sob exame do Senado. O Poder Executivo é que deveria ter tomado essas medidas. Mas esse governo, como é desorganizado e incapaz na gestão do país, nos força a apresentar essa proposta que cobre essa lacuna. Para que aconteça o retorno do expediente presencial, o senador propõe a realização de audiências prévias com as autoridades sanitárias, o Ministério Público do Trabalho, os patrões e os trabalhadores. A ideia é que patrões e trabalhadores possam ter regras que protejam os dois lados no que diz respeito à proteção à saúde do trabalhador e ao controle da pandemia. O Ministério Público do Trabalho, os sindicatos dos trabalhadores, de empresários, vão estabelecer juntos como deve ser a volta ao trabalho e o novo normal. Qual o distanciamento, por exemplo, de uma mesa para outra num escritório, num call center, ou de uma máquina para outra numa fábrica, por exemplo. Nada disso foi estabelecido até agora e o projeto estabelece como isso vai ser feito em consenso. A proposta destaca uma série de obrigações dos empregadores, de acordo com a classificação de risco de contaminação no ambiente de trabalho. Entre elas, a elaboração de um protocolo interno de segurança contra a Covid, testagem dos funcionários e a disponibilização de máscaras PFF2. Uma multa de no mínimo R$ 500 pode ser aplicada caso a empresa permita um funcionário sintomático no local de trabalho ou o protocolo interno não seja elaborado até 30 dias após a publicação da lei. Para a continuidade do home office, a empresa deve garantir, por exemplo, infraestrutura, materiais e equipamentos para a equipe. A proposta aguarda análise no Senado, sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Marcela Rodrigues.